Música Hello! How are you? Mais uma aula com a Teacher Tinsia. Mas será que é só com a Teacher Tinsia? Não! Nós temos um convidado especial super querido! Teacher Carlos! Say hello for the students, Teacher Carlos! Hello, Teacher! Hello, Students! How are you? Tô muito feliz por estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Teacher. Estou muito feliz. Eu sou o professor que grava as aulas para o Ensino Médio. Mas hoje, com muito carinho, estou aqui para a gente poder ter uma aula super legal, Teacher. Uau! Very good! Galerinha, antes de mais nada, o que vocês precisam fazer? Gente, acessem o Google Classroom, ok? Cliquem naquele link, daí vocês fazem atividades e terão a presença garantida. O que mais que os alunos poderiam fazer, Teacher Carlos? Tem um recado muito importante, porque tem a galera que pega as trilhas pedagógicas, né? Então, pessoal, vocês precisam entrar em contato com a escola para poder pegar esse material e realizar as tarefas e devolver, para que os professores possam corrigir, computar as suas notas e suas presenças, tá bom? Outro recado importante também, pessoal. Como a nossa aula vivo é uma aula de 50 minutos, uma aula será suprimida lá na televisão. Mas não se preocupem, porque vocês poderão ter acesso a essa aula no fim de semana. Entretanto, todo o material dessa aula também vai estar disponível no Classroom. Beleza? Ok, pessoal? É, vamos começar a aula também, cumprimentando o nosso intérprete de Libras. A Lígia, say hello for the students, Lígia. Very good. Tem outro recado também importante, Teacher. O pessoal já vai acessando aí no celular, no computador, né? Para poder interagir com a gente, tanto no aplicativo, né, Teacher? Quanto o pessoal também lá no YouTube, ok? Não esqueçam. Ok, let's start. So, Teacher Carlos, o que que nós vimos na aula passada? Então, na aula passada, pessoal, o título tá aqui, olha. We should be grateful every day. I love this title. Adorei esse título. E do que que se tratava, Teacher? Ah, que nós devemos ser gratos todos os dias, né? Lembram que na aula passada, a Teacher Tim, você falou pra vocês sobre o Thanksgiving Day, o dia de ação de graças? Ah, interessante, né? And, about today, review the expressions of quantity. Ah, quantifiers. Nós vamos ver o many, much, some, any. O que que seria review the expressions of quantity, Teacher Carlos? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos revisar as expressões que expressam quantidade no inglês. São justamente essas aqui, que a Teacher acabou de ler pra vocês. Tá bom? Muito bom. Então, olha, Teacher, eu tenho alguns recadinhos aqui, e você? Really? Ah, eu também tenho. Pode ler pra gente, Teacher Carlos? Então, deixa eu ver aqui, olha só. A Carol Megumi Miyagui. Nossa, é um nome bem difícil de ler, Tietchan. Então, é um nome muito bonito pra falar a verdade aí, Carol. Ela pediu pra poder mandar um beijo pra ela. Kisses. Mas, mas o que que eu tenho aqui, olha, a Samuele Wendler. Nossa, essa galera é muito chique. Tem um nome muito bonito no estado. Ah, sim. Do Colégio Estadual Padre Chagas, de Guarapuava. O povo de Guarapuava aí, ó. Kisses. Um beijão pra galera aí de Guarapuava também. Ó, a Teacher, tudo bem com vocês? A Júlia Belo, tudo ótimo. E com você, Júlia? O que que você tem por aí, Teacher? Ah, nós temos aqui o aluno Victor, que pediu hello para o Colégio Guatupê. Que mais? A Samuele também, do Colégio Estadual Padre Chagas. Ah, very good. Quero aproveitar e quero mandar também, Tietchan, um beijo pra minha escola, tá? Very good. A escola estadual Dona Carola, aqui no centro de Curitiba. E eu quero mandar um beijo especial pro meu diretor, pelas minhas pedagogas, os meus colegas professores e também pros meus alunos do oitavo ano, que eu tenho certeza que eles estão assistindo também. Uau, very good. Ah, very big, 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 big hug for you. So, let's continue. Comic Strip. Ah, o que que seria Comic Strip, né? Tira de jornal ou tirinha? Como é mais conhecida, é um gênero textual que surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação passatempos. O nome tirinha remete ao formato do texto, que parece um recorte de jornal. Esse gênero textual apresenta geralmente uma temática humorística. É comum a centrarem-se em um personagem principal, que estabelece relação com outros personagens e que representa uma época remota, um país, um esterótipo de alguma cultura. Ah, eu adoro trabalhar com Comic Strip. E você, Teacher Carlos? Eu também gosto muito, porque é um tipo de texto muito completo, Teacher. Porque, além da linguagem verbal, temos também a não-verbal. Então, a dica justamente é essa. Ao fazer alguma interpretação ou trabalhar esse tipo de texto, é sempre muito importante prestar atenção não só no que está escrito, mas também nas imagens. Não é, Teacher? Outra coisa, galera, já vai mandando pergunta para a gente, seja no aplicativo ou lá no YouTube, para a gente poder ir respondendo. Vai interagindo, participando, perguntando sobre o conteúdo. Ok, let's continue. Nós temos uma Comic Strip aqui, gente. Então, vamos dizer assim, ó. O Teacher Carlos vai fazer o papel do Garfield e a Teacher aqui vai fazer o papel da balança. Ok? Vamos lá, Teacher Carlos! Perfeito. Então, o Garfield começa, pessoal. Ok, Talking Scale, how much do I weigh? Do you mind if I ask a personal question first? Shoot! How many of you are there? Teacher, se eu tivesse uma balança dessa, eu juro que eu quebrava ela na parede. Eu também concordo. Então, qual o assunto principal da tirinha? Será que é a letra A? A curiosidade do Garfield quanto à comida? Ou letra B? A curiosidade do Garfield quanto ao seu peso? O que vocês acham, pessoal? Vamos lá. Pensa aí. Qual seria a resposta, Teacher? O que você poderia dizer para a gente? Ah, vamos ver aqui? Ah, com certeza, né? Quando a gente sobe numa balança, o que a gente tem? Sim, curiosidade do Garfield quanto ao seu peso, não é mesmo, Teacher Carlos? Exatamente, exatamente. Interessante. E agora, nós vamos ver sobre how much e how many. Vamos começar com how much. Pode ler para a gente, Teacher Carlos? Sure. How much. A tradução seria quanto ou quanta. É usado para perguntar pela quantidade de algo incontável. Ou seja, se porventura você vai fazer alguma pergunta, nessa pergunta o substantivo é incontável, ou seja, não dá para contar, você vai utilizar justamente o how much. And how about the example? Qual é o exemplo que a gente tem aí, Teacher? Ah, dá para a gente deduzir o que significa o exemplo através ali da imagem, né, gente? How much time did she sleep? Quanto tempo que ela dormiu? Dá para contar o tempo? Não, né? Somente as horas, não é mesmo? Por isso que é incontável. Porque a gente não fala assim, ah, vou dormir agora, Teacher, porque eu tenho quatro tempos para dormir. Como assim? Então, o substantivo time, tempo, não é contável. Portanto, a gente usa how much. Yes, very good. Galerinha, então, para ver se vocês entenderam bem, que tal fazer o quiz 1? Vamos lá, assinale a alternativa que corresponde ao significado da frase how much do I wait. Ah, Teacher Carlos, pode ler para a gente alternativas? Sure. Então, nós temos aqui três alternativas para que vocês pensem com calma aí, para ver qual é o significado da pergunta que está em negrito, hein? A, quanto eu peso? B, quanto devo emagrecer? And C, estão muito pesados? Ah, o que será? Vocês terão um tempinho aqui para responder. Ah, enquanto isso, Teacher Carlos, o Teacher tem algumas perguntas, alguns abraços que os alunos queiram que a gente dê para ele? Tenho, tenho. Olha só, deixa eu ver o nome aqui. Ana Luísa Marinho Rocha, do Colégio Estadual Presidente Kennedy de Ponta Grossa. Está pedindo um abraço, Teacher. Ah, very huge hug for you. Opa, temos uma pergunta. Aham, oba. Quanto, para perguntar quanto custa alguma coisa, eu uso how many or how much? Quando você quer perguntar sobre valor, preço de alguma coisa. Então, vamos pensar. Será que quando eu pergunto sobre isso, é um substantivo contável ou incontável? Se a gente parar para pensar justamente nessa questão dos contáveis ou incontáveis, quando você pergunta sobre o valor de alguma coisa, usa-se justamente o how much. Tá ok, pessoal? Então, chegou numa loja e quer perguntar quanto custa isso? How much is this? How much is it? Ok? Então, pergunta respondida. Deixa eu ver, mas está acabando o tempo aí ou tem a galera da frente? Ah, acabou já o tempo, gente. Que bacana. A maioria respondeu a letra A, que seria o quê? Quanto é o peso. A gente pode ver isso aqui na imagem, né? Ok, talking scale. How much do I weight? Ah, com certeza, a maioria acertou. Teacher Carlos, olha aqui, tem a Clauane do Colégio Estadual Professor Júlio em Araucária mandando um grande abraço. A Maria Eduardo Amolina do Colégio Estadual Cecília Meireles e também um grande abraço para o Colégio onde a teacher dá aula, que é o Colégio Estadual do Paraná. Aqui, ó, recebi aqui um recadinho da Vitória, que é aluna minha. Ai, que maravilha. Lá da Dona Carola. Vitória, que esses para você. Gente, sabe o que eu lembrei aqui agora? Quando eu falei para o pessoal aqui, que eu falei por que eu quebraria essa bendita, dessa balança, porque lá no final da Tiringa, vocês perceberam, pessoal, que a balança falou para o Garfield assim, quantos de você está em cima? Ou seja, chamou o Garfield gordo. Verdade. Quem que faz isso? Que loucura, né? Ou talvez eles se conscientizem, né? Para eu ter uma saúde melhor e tal, eu emagrecer um pouco, né? Boa, boa. Seria interessante também. Let's move on. Yeah, gente. Agora vamos ver sobre how many, ok? How many? Quantos quantas é usado para perguntar pela quantidade de algo contável? Poderia ler para a gente o exemplo, teacher Carlos? Se a gente observar a nossa imagem aqui, pessoal, a imagem que está aqui do lado já ajuda bastante para a gente poder entender a pergunta, né? Days of the week. Nós temos aqui justamente os dias da semana. Daí a pergunta é, how many days are there in a week? Gente, a minha dica é, para você poder chegar à conclusão, se você utiliza o how many ou how much, olha sempre o substantivo da frase. Days, que significa dias. Portanto, podemos contar. Sendo assim, utilizamos o how many, porque temos um substantivo contável. Yes, e quantos dias da semana nós temos, gente? Olha ali. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sete é contável. Então, nós usamos how many. Very good. Gente, temos mais um quiz para vocês. Assinale a alternativa que preenche corretamente a pergunta ao lado. Será que a alternativa seria a letra A, how much? Será que seria a letra B, how many? Ou letra C, how many? Só que prestem atenção, né, Teacher Carlos? O que deveria ser preenchido ali? Olha a continuação da frase. Strawberries in your cake. Vamos dar um tempo para você. E tem mais recadinho, Teacher Carlos? Tenho. Olha só, eu tenho um recadinho aqui escrito em inglês. Wow, very good. O nível aqui é high, não tem nem o que dizer. Wow. Quer ver, quer ver? Olha. Hi, how are your teachers? I'm fine. And you? My name is Emily, I'm from Curitiba, from the Santo Antônio State School. Could you send kiss? Kisses. Beijos para você. Emily. Emily. Daqui de Curitiba, escreveu em inglês. Legal, né? Wow, very good. Congratulations. E eu tive um aluno aqui que falou, Nossa, esse professor que está aqui com você é muito legal. Ah, falou? Que bom, gente. Que vocês gostaram do Teacher Carlos também. Fico super feliz. Ó, tem mais aqui. Nossa, tem muita coisa. Quer ver, quer ver? O Luiz Henrique Opperman. O nome do cara é até estrangeiro. É coisa de outro nível. O meu nome é Luiz, da escola de Campo Aurélio, piloto da cidade de Missalman. Acho que você falou dessa escola agora aí. É, tem que achou. Um outro aluno que mandou, né? Manda um beijo para a minha professora Lucila. Beijos, Teacher. Obrigado pelo apoio sempre. Ah, e tem aqui, ó. Manda um abraço para mim, Fernanda. E para mim, a Teacher Giovana, da Escola Estadual Marquês de Maricá, Santa Isabel do Oeste. Uau, que maravilha, gente. Para a nação inteira aqui, Teacher. Aham, e também estão pedindo um grande beijo para uma outra, para várias escolas aqui, né? De Curitiba e dos Estados. Que bom. Bacana. E o tempo acabou? Yes! Vamos ver qual que é? Ah, how many? Por que how many, gente? Nossa, olha essa imagem, Teacher Carlos. Deliciosa. Delicious cake. Amazing. E, gente, vamos pensar assim, ó. Strawberries, morango. Eu posso contar, né? O tipo de fruta específico é possível contar, né? Por isso que eu coloco o quê? How many strawberries in your cake? Mas, Teacher Carlos, se eu fosse me referir à palavra fruta, em geral, seria contável ou incontável, será? Então, justamente, se você pega a palavra fruta, fruit, ela acaba não tendo o plural. O plural, portanto, você tem que considerar como um incontável. Yes, exactly. Se você for mais específico, falando de frutas diferentes... Que é o caso daqui, né? É o caso daqui. A dica é, pessoal, como eu disse anteriormente, strawberries, que significa morangos, automaticamente você vê que ela está no plural, Teacher. Se ela está no plural, significa que ela é um substitutivo contável. Portanto, você utilizaria o how many. Nossa, que dica perfeita que o Teacher Carlos deu agora para vocês, gente. No plural, é óbvio que eu vou contar. Não é isso? Perfeito. O how much, a gente sabe que é utilizada para incontáveis, então não cabe aqui. E essa letra B nem existe. Esse how many nem existe. Não tem como. Foi só para confundir. Yes, very good. So, too much, too many. Usamos as combinações de palavras too many, too much para expressar a ideia de excesso. Por exemplo, too many, countable nouns. Vocês já perceberam que many é sempre usado com substantivos contáveis, não é mesmo? Ah, tem um exemplo. I can't study now. There are too many distractions around here. Então, essa pessoa não consegue estudar. Tem muitas distrações, né? Pode ser que uma pessoa esteja escutando música, a outra conversando. Tem as distrações. E too much? Poderia ler para a gente, Teacher Carlos? Como a Teacher disse, o many é utilizado para contáveis. O much é utilizado para incontáveis. Então, acrescentando o to na frente dessas duas palavras, a gente intensifica ela. Beleza? Então, too much, usado para uncountable nouns, substantivos incontáveis. Por exemplo, we have too much food here. Nós temos muita comida aqui. Se a gente observar o substantivo food, que significa comida, não dá para contar. Você não chega para tua mãe, mãe, eu estou com muita fome, prepara sete comidas para mim? Como assim? Não dá. Então, ela é um substantivo incontável. Vale ressaltar também, Teacher, que a palavra too significa também. Também significa também. Ah, isso é verdade. Mas quando vem junto do too much, too many, quando ela vem antes de um adjetivo qualquer, é para intensificar. Exato. E poderia até traduzir como demais, né? Demais, boa, boa. Por que não, né? E também food. Por exemplo, se eu quisesse contar, especificar o tipo de comida, daí seria how many. Mas comida em geral, como está aqui, é too much. Perfeito. Que massa! Nós temos o quiz 3! Show! Então, assinale o significado da frase do slogan, you talk too much. Será que a letra A você fala pouco? Será que a letra B você fala demais? Ou será que a letra C fale alguma coisa? Tempo para a galera, né? Ah, um tempinho para vocês responderem. Teacher, eu tenho mais recados aqui enquanto o pessoal está respondendo. Olha, hi, teachers, send me a kiss. My name is Maria Clara and I study at the school in Laranjal, Paraná. Uau! Ela quer um beijo seu, teacher. Ah, kisses for you. Ah, e eu também li que o pessoal de Arapongas está pedindo um beijo, um grande beijo para vocês. Show de bola. Fala, ó, o pessoal está pedindo um salve aqui para o Colégio Estadual Helena Colodi Cambé. Ok, um salve para vocês. O que mais que eu tenho que dizer? Vamos ver. Ó, meu nome é Sara Pascaleto, é, Rowling, deve ser assim que fala, desculpa se eu falei errado. Estudo no oitavo ano F do Colégio Estadual Pedro Macedo em Curitiba. Gosto muito de língua inglesa, mas tenho um pouco de dificuldade em traduzir as frases. Porém, estou conseguindo melhorar. Gosto muito das suas aulas, professora Tienciane. Ai, que exato! Acho você muito animada e alegre. Ai, que bom! É alegria de estar sempre junto com vocês, gente, podendo dar uma contribuição para vocês. Isso aí. Ah, eu tenho um recadinho, teacher Carlos. É Graziele, do Colégio Estadual Carlos Agemiro Camargo, acho que é Cidade Capitão Leone das Matas. Eu adoro as aulas em inglês com a teacher Tienciane. Ai, que delícia receber esse carinho dos alunos, né, Tienciane? É uma delícia, né? Tem uma pergunta aqui, teacher, da Ana Júlia, do Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. E ela perguntou assim, então, se ao invés de food eu falar o nome de uma comida específica, eu teria que usar halmene? Na verdade, como é que é o nome? Ana Júlia. Tem que tomar cuidado com o substantivo, por exemplo, açúcar. Não dá para contar. Ah, isso é verdade. Não é verdade? Não tem o sal, né? Sal. Qualquer tipo de grão, vamos pensar assim, né? Exato. Você não chega e fala, ah, coloca 10 açúcares no meu café. Não dá. Então, você tem que tomar cuidado com o tipo de substantivo. Então, por exemplo, laranja. Laranja dá. Yes, very good. Então, sempre observar. E mais uma observação. Como o teacher falou aqui, 10 açúcares fica estranho. Mas se eu especificar as colheres de açúcar, daí sim eu posso contar as colheres, né, gente? Entenderam a diferença? Perfeito. É tranquilo, né? Então, vamos lá. A maioria acertou. Olha lá a imagem. You talk too much. Você fala demais, né? A letra A, você fala pouco? Não, nada a ver. A B, você fala demais? Sim, tem tudo a ver, né? E que mais? A letra C, fale alguma coisa? Não. Aqui, no caso, seria you talk too much. Você fala demais. Perfeito, perfeito, pessoal. Ok. Pode começar para a gente aqui? Podemos, podemos. Então, aqui, pessoal, a gente já vai ter uma situação de negação, beleza? Então, se você observar, temos o not na frente de ambas as palavras. Então, assim. Not much, not many, usado em frases negativas. Repare que a regra, ela se mantém, beleza? Então, olha só, o much, que é utilizado para substantivos incontáveis, ok? Uncontable nouns. E daí, por exemplo, there is not much water in my glass. Nós temos aqui a palavra water, a imagem aqui ajuda, que significa água. Água é um substantivo incontável. Você não fala, eu vou beber três águas. Não, não dá para contar. Por isso que a gente usa o much. Como a gente está negando, só você pôr o not na frente. E se for contável, teacher, o que a gente tem? Sim, antes da teacher falar sobre contável, né? Lembra que a teacher falou em aulas anteriores líquido, em geral, incontável. Não tem como contar o líquido, ok? Lembrem disso. Que mais? Not many é usado para countable nouns, ou seja, substantivos contáveis. Aqui nós temos exemplo, né? There are not many people in that store. Não há muitas pessoas naquela loja. Gente, olhando ali na imagem, acho que nem tem gente ali na loja. Ah, teacher, eu tenho um recadinho aqui, né? A Ana Clara, mora em Colorado, Paraná. Manda um beijo para a escola Cecília Meireles. Que mais? O Pedro, Pedro Henrique também está pedindo um beijo. A Brenda também, né? Da escola estadual Rocha Pombo, Araucária. Um grande beijo para você. Você tem mais algum recadinho aí, teacher? Tenho recadinho e tenho uma outra pergunta aqui também, teacher. Então, olha só. Fruit or fruits? A história da palavra fruta, né? Não seria contável? Sou de União da Vitória. Estudo no colégio estadual Pedro Esteumachuk. Gente, eu tenho nome que eu não sei falar direito. É, nomes diferentes. Então, olha só. É aquilo que a gente falou. A palavra fruit, originalmente, ela não é contável. Mas se você for falar sobre diferentes tipos de frutas diferentes ali, consequentemente, você pode utilizar a palavra fruits. Aí seria contável. Beleza? Ok. Que mais que nós temos? O quiz 4! eligible. Estudo no colégio estadual. Podemos crescer. Conf dar o óleo. Um beijo! Se inscreva no canal 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 Beleza, mas no inglês não existe E várias outras palavras acontecem Na minha cabeça, teacher A palavra equipment, equipamento A palavra luggage Que significa bagagem de viagem Ela também não é contada no inglês Então, tem que tomar cuidado Quando acontecer isso também, né teacher? Daí talvez vocês estejam se perguntando, né? Ah, teacher, mas é muito confuso Gente, com o tempo Eu vou falar assim, é a mesma coisa que você pegar e estudar preposição em inglês, né? Isso Ela é um pouquinho confusa comparada com a língua portuguesa, sim Só que com o tempo, a gente vai usando da maneira correta, vamos dizer assim, né? É questão de prática Exatamente, falou tudo É questão de prática Engraçado que isso que a gente está falando Vem uma pergunta Ai, que maravilha! Sobre isso mesmo, mais ou menos É o João Vitor Silva, do Colégio Polivalente de Curitiba Polivalente, vê que aqui pertinho do boquerão, se eu não me engano Que dica vocês dão? A pergunta do João Sim Que dica que vocês dão para quem quer aprender inglês sozinho? O que você acha, teacher? Gente, uma dica bacana Com certeza vocês já viram vários contos de fadas, né? Por exemplo, vou dar aquele exemplo bem simples Cinderela, Os Três Porquinhos Que tal vocês pegarem no YouTube, né? E escutarem e assistirem em inglês Por quê? Porque vocês já sabem da história, tá? E daí a gente vai aprimorando o listening, né? A audição de vocês Ou uma música Ai, eu gosto de uma música Legal Então que tal você dar uma olhadinha na letra dela Depois escuta inglês com a legenda Isso também ajuda, né? Sem dúvida Um filme que vocês tenham curtido bastante Assiste, nem que seja primeiro dublado Depois com a legenda E depois ainda tenta sem legenda Perfeito Uau, é um grande desafio Só que é uma maravilha para aprender inglês, né? Se a gente para para analisar, Tietchan A galera que está aí no oitavo ano, por exemplo É a galera que nasceu na era digital Então, todo mundo tem acesso, né? Pelo menos a grande maioria As redes de humor em geral Internet, computador E você tem muita coisa ali de inglês Entendeu? Então, para o cara que quer aprender sozinho Como o João, por exemplo Acessando as mídias de humor em geral As plataformas na internet Você encontra muita coisa ensinando vídeos Você tem uma série de coisas de diferente língua A galera que joga bastante Nossa, como que o pessoal aprende inglês ali, não é? Então, busca essas ferramentas online Assista os filmes e vídeos Como a Tietchan falou Com legenda Tira a legenda depois Vai se familiarizando com o vocabulário Com o listening Que eu tenho certeza que vai aprender muita coisa Ah, eu tenho uma observação, Tietchan Carlos Eu lembro uma vez Um aluno que eu tinha Foi do ano passado, né? Nossa, você está ótimo no inglês, né? Então, você também deve estar fazendo cursinho e tudo mais Que nada, Tietchan Eu jogo um monte Eu adoro esses joguinhos e videogame e tudo mais Gente, bela maneira Você aprende inglês se divertindo Olha que coisa boa Perfeito E era perfeito o inglês dele Eu achava maravilhoso Ó, a Ana Júlia Silva de Brito Manda o oi para mim Sou de São José dos Pinhais Estudo no colégio Tiradentes São José aqui do ladinho, né? Maravilha Hi, ah, desculpa, Tietchan, eu te interrompi No, yes, no problema Hi, teachers, my name is Isabelle Send a kiss to my school Doutor Marins Alves de Camargo de Paranavaí Um beijo para a galera aí da escola Ah, eu tenho aqui Bom dia Manda um abraço para o colégio Doutor Arnado Busato Em Foz do Iguaçu Ah, o pessoal de Foz do Iguaçu aqui Que delícia Ai, que cidade maravilhosa, né? Aham E tem a Lauana De dois vizinhos Colégio Estadual de dois vizinhos Tietchan, bora para o nosso quiz? Vamos então Pode ler para a gente, Tietchan Carlos? Quiz number four Observe o diálogo e assinale a alternativa que o completa Então nós temos aqui, pessoal Um diálogo entre a pessoa A e a pessoa B Vocês terão que completar a lacuna Que seria a fala da pessoa A aqui no finalzinho, tá bom? Então o que nós temos? Essa pergunta, olha How long are you going to stay there? Daí a pessoa B respondeu Like, for five days Quais são as alternativas que a gente tem, teacher? Então, para complementar esse diálogo O que que se encaixaria aqui? Será que a alternativa A, not much? Será que a alternativa B, not many? Ou será que a alternativa C, both? Tempinho para a galera? Agora, vamos dar um tempinho O que que você tem de recadinho, teacher Carlos? Muita coisa, teacher Opa, vamos lá Então vamos lá Olha, Paulo Miguel de Lima Mello Manda um salve para a minha escola Antônio José Reis Toledo Um salve para a galera aí de Toledo Cauã Martins Manda um abraço para o colégio Avelino Antônio Vieira daqui de Curitiba Ai, que maravilha Um abraço Hi, teachers É a Tainara Manda um abraço para o colégio João Manuel Mondrone de Medianeira Um abraço para a galera de Medianeira Uau Tem muita coisa, teacher Ai, pode ler mais um pouquinho Posso ler mais? Porque o tempo está rolando aí, né? Sim, por isso Oi, eu sou a Maria Elisa Manda um salve para o colégio estadual Professor Teobaldo Leonardo Kletenberg Salve Acho que é esse o nome aqui Mais o que, mais o que Oi O nome da pessoa aqui é Raul Raul Rocha O Aula Paraná As aulas são tão divertidas E interativas Mesmo à distância Esse ano tirei 10 em tudo No meu boletim Nossa, que maravilha Continue assim Congratulations Aqui, ó Eu sou do oitavo ano Da escola Dona Carala Saudades, professor Ah, é da minha escola Ah, deixa eu ver Qual é o nome da Luka? É que aqui está Pereira Ribeiro Não consigo saber o nome aqui Não tenho problema Um beijo aí para os meus alunos Também estou com muita saudade Estão perguntando assim Como que é Deus em inglês? É God É que ele está confundindo com Good e God Ah, beleza Só mudou a questão de uma letrinha, né? Good Yes Que é o adjetivo bom São dois ois God Que significa Deus É um o só Beleza? Então repare que Além de mudar a questão da grafia A pronúncia também é um pouco diferente Good e God Ok? E também daria para falar, né? God is good Boa Maravilhoso, né? Yes Ok Então vamos para as respostas do quiz 4, teacher Vamos lá How long are you going to stay there? Quanto tempo você irá ficar lá? Aqui está dizendo assim Like for five days O outro falou cinco dias Gente, a quantidade de dias é contável Por isso que a resposta é not many Lembram que a gente falou para vocês Many é para substantivos contáveis, tá? Então not much não seria incontável E both seria ambos não, né? Então aqui no caso seria not many Justamente pelo motivo que a professora falou Que a teacher disse Sim, exatamente Como eu falei Para você poder conseguir chegar à resposta correta Pessoal, observem sempre o substantivo da frase Tá bom? Se a gente observar aqui a fala do B Do personagem B Five days Days Está no plural Também Então isso já ajuda bastante A gente a chegar à conclusão Se dá para contar ou não Então é um substantivo contável not many Ah, eu vou aproveitar Para dar mais abraços aqui para o pessoal, né? Ah, deixa eu ver Mateus Do Colégio Estadual Afonso Pena De São José dos Pinhais Um grande abraço Que mais? Mariana Escola Estadual Benedito João Cordeiro Aqui de Curitiba Ah, deixa eu ver Camila Da Escola Padre Carmelo de Casacal, Paraná Que mais o teacher tem? Além de beijos e abraços aqui Temos algumas perguntinhas também Ah, que bom Vamos lá E eu vou começar pelas perguntinhas Porque elas são muito pertinentes Olha só A Lara do Colégio Emílio de Menezes Daqui de Curitiba Diz assim Se alguém perguntar Se eu gosto de frio E eu quero dizer não muito Eu digo not much or not many Bem legal essa pergunta aqui Gostei Seguinte Frio em inglês Você fala cold Então você vê ele fala assim Então se eu pergunto para você Do you like cold weather? Você gosta do clima frio? Dá para contar o frio, Tita? Você não gosta, Tita? Não Uma curitibanda que não gosta de frio É estranho Não, muito, gente Mas assim Se eu quero falar não muito Que foi o caso da Lara aqui Cold não dá para a gente contar Não Ah, eu gosto de três frios Quatro frios Não faz sentido Então nesse caso, Lara Você utilizaria então not much Não muito Justamente pelo fato de que o substantivo da pergunta É incontável Perfeito Gostei Tem mais aí, teacher? Ah, aqui tem Rafael Emílio Melezes College Ah, very good A Emily de Curitiba Mandou um abraço A Maria Cecília do colégio Helena Visoque Também tem gente de Araucária aqui Pedindo abraço Do colégio Lúcia Baços Pessoal, tem muita gente pedindo abraço Sintam-se todos, todos abraçados, tá? Virtualmente, é claro, né? Não tem como ler de todo mundo aqui Não dá Mas que bom que tem bastante recadinhos maravilhosos aqui Teacher, você falou sobre o Lúcia Baços, tá? Aham Eu trabalhei nessa escola Por cinco anos Tem um carinho muito grande Um grande abraço para esse pessoal Que bom Amo demais, demais Ah, então vamos lá Vamos seguir, gente Some and Any Agora a gente vai ver sobre isso As palavras some e any São usadas tanto para os substantivos incontáveis Quanto para os substantivos contáveis E significam Algum, alguma, nenhum, nenhuma Por exemplo There is some milk in your cup Uncontable Ah, então há um pouco, né? Vamos dizer assim De leite na sua xícara, né? Ah, lembram, gente, que a teacher falou? Milk é incontável por ser líquido, né? E aqui I have some books Eu tenho alguns livros contáveis Pode ler para a gente o do N, teacher Carlos? Perfeito, pessoal Então, assim Assim como o some, que serve para ambos Tanto para os substantivos contáveis Quanto para incontáveis No N também vai acontecer a mesma coisa Só que aqui vai ter uma informação a mais Observe É usado apenas em sentenças negativas e interrogativas O some, ele é utilizado para afirmativas E o N, ele vai ser utilizado em perguntas e frases negativas Justamente quando você coloca o verbo na negativa Então, por exemplo Are there any apples there? Tem alguma maçã ali? A palavra apple, ela é um substantivo contável Maçãs Uma, duas, três, quatro Dá para contar Então, pergunta N Negativa I don't have any juice Eu não tenho nenhum suco Juice, como a teacher falou, é um líquido Portanto, incontável Sendo assim Podemos também utilizar o N Tá bom? Entenderam, gente? Tranquilo, né? Então, some, afirmativa E N, negativa e interrogativa Bem tranquilo É importante frisar aqui, teacher O seguinte Na hora que a gente forma uma frase negativa A gente tem duas opções Você pode utilizar o N E pode também utilizar o no Que fica para um outro momento Mas por que eu quero falar isso daqui? Se você optar por utilizar o N Na frase negativa O verbo sempre tem que estar na negativa Então, don't, can't, isn't Ou seja, qual for o verbo Na negativa Aí você pode utilizar o N Com certeza Significando nenhum Né? Very good Que mais? Ah, nós temos o quiz 5 Só que antes do quiz 5 O pessoal Ah, deixa eu ler mais uns recadinhos, né? O pessoal está ávido Para que a gente possa mandar um abraço, né? Ah, deixa eu ver Que mais? Alana está pedindo um grande abraço Gabriele Ah, que mais? O pessoal do De Maringá Que maravilha Ah, que mais? Alerson Rafael também, né? Que é de Maringá Very good Bora para o quiz? Vamos! Aqui nós temos John disse ao Garfield Let's have some fun Some nessa frase significa o quê, gente? Lembrem que a gente explicou Sobre o uso do some Então, será que a letra A Alguma? Será que a letra B Nenhuma? Ou será que a letra C Total? Vamos dar um tempinho Tenho beijos aqui Enquanto a galera está respondendo Vamos ver, vamos ver Linzei Correia Manda beijos para mim Para mim é teacher Sou do Colégio Estadual Benedito João Cordeiro também Que sim! Ó, professora Para você, hein? Sou do Colégio Estadual do Paraná Hi, teachers Mande um abraço para o Colégio Estadual Estelma Chuck É para minha professora Marcela Beijos, teacher Desculpa, eu só falei o nome da escola errado, hein? Aham Ó, Gabriela Izzo Hi, teachers Eu sou de Cascavel, Paraná Colégio Olinda Que legal Cascavel aí pra gente Que bom Gente, antes de continuar Dando abraços para vocês E beijos Ah, gente, que legal Ah, 70% dos alunos Acertou a letra A Que maravilha isso! Então vamos aqui, ó John disse ao Garfield Let's have some fun Olha lá, ele conversando ali Com o nosso gatinho querido, né? Some, nessa frase fica Alguma, né? Ah, então vamos ter alguma diversão Não é mesmo? Ah, teacher E fun, né? E falar em substantivo contável e incontável Fun, será que seria incontável Ou será que seria contável? Bom, primeiramente a palavra fun Ela, como ela funciona Teacher também como um adjetivo Em língua inglesa Não tem plural Beleza? Você tem uma Essa é a regra eterna É essa Adjetivo em inglês não tem plural Beleza? O substantivo você pode jogar de boa Adjetivo não Consequentemente aqui Ele vai ser incontável Mas lembra que a gente falou Que o sum Ele pode ser utilizado Tanto para os substantivos contáveis Quanto para os incontáveis E aqui está usado Para um substantivo incontável Perfeito Vamos nos divertir É o que nós estamos fazendo aqui Exatamente Very good Teacher, o Félix Ele só não falou aqui De que escola e de onde que ele é Aham, sim Mas ele perguntou assim Olha, é necessário fazer um intercâmbio Para ficar fluente em inglês? Então, Félix, assim Não sei se a teacher concorda comigo Vamos ver Eu acho que se todo mundo Tinha que ter essa oportunidade na vida Porque é impossível Uma pessoa que vai ter uma experiência fora do país Ela não volta mesmo, gente Porque é uma experiência ímpar na vida de alguém Se você, Félix Se você, Félix, tiver a oportunidade E eu digo isso na questão financeira Ou conseguir uma bolsa Enfim, há várias possibilidades É super recomendável Porque você vai estar no dia a dia Vivendo a língua naquele país Aham Então você é obrigado a falar e se comunicar Então a tua fluência, ela vai às alturas Sim, e também o fato de fazer o intercâmbio, né? O que que acontece? 24 horas ouvindo a língua inglesa Falando na língua inglesa Por isso que as pessoas vão estudar inglês fora O que que acontece com ela? Elas aprendem a língua inglesa, né? Mais rápido devido a isso Então, eu super apoio Sem sombra de dúvida Tendo oportunidade, pode ir Se você for na internet aí, Félix É, intercâmbios em inglês Digita aí no Google alguma coisa do tipo Vai aparecer um monte de agência Um monte de escolas fora do país Onde você vai ter uma série de informações A respeito desse assunto E conseguir se encaminhar aí Super recomendável Tem mais beijos aí, teacher? Tem, sou o Matheus Ah, deixa eu ver Ah, do Colégio São José dos Pinhais Que maravilha, mandando um grande abraço Miguel também, da escola Antônio José Reis Roberta Maria Clara Pessoal de Toledo Gente, Graziele Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo Gente, tem muita gente pedindo um abraço Ó, a Brenda A Brenda A Brenda Coguta Estou amando a aula Ai, que maravilha Obrigado pela aula incrível, professores Ai, que bom De nada, que isso Antes da gente encerrar aqui Tem uma outra perguntinha aqui Ah, maravilha Se o substantivo é incontável Eu não posso responder com números? Não Né? Se não dá pra contar, né, teacher? Não dá pra você falar One, two, three, four, five É impossível Então, gente Se foi uma pergunta com o substantivo incontável Ou você diz muito Ou você diz pouco Exatamente Por exemplo How much time do we have? Quanto tempo nós temos? Ou muito ou pouco Já que não dá pra você falar número aqui Tá bom? Very good Então, é que nós temos aqui Uma mensagem reflexiva no final Daí a teacher gostaria de ler Então, o que nós vimos hoje, pessoal? Os quantificadores, né? Many, much, some, any Aqui tem, né? As referências Daí onde retiramos essa aula Com todo o carinho pra vocês E aqui que a teacher adora chegar The way to know life is to love many things Olha quem escreveu Van Gogh, né? A maneira que nós conhecemos A nossa vida Seria o quê? É amar muitas coisas Amem o que vocês fazem Gente, com amor A gente vai Vamos dizer assim A gente prospera Literalmente Nós Teacher Tinsia Teacher Carlos Amamos demais O que nós fazemos Amamos dar essa tremenda Contribuição pra vocês Adoramos estar aqui com vocês Né, teacher Carlos? Perfeitamente Tícia, foi um prazerzaço Tá? Eu amei, amei Muito obrigado pelo convite Tá, gente? É sempre muito bom estar aqui E essa interação Ela é demais É uma maneira que a gente tem De conseguir ficar um pouco mais junto Já que a gente tem que manter o distanciamento Pessoal, se cuidem, por favor A gente tá vendo assim Os casos aumentando Né, teacher? No Brasil afora Então, se cuidem Estudem bastante inglês Ah, com certeza Melhor coisa Estudem bastante inglês Demos várias dicas aqui Falamos de intercâmbio Sobre coisas de De você acessar a internet Sobre você Buscar Filmes Que a teacher falou Legenda E tudo mais E manda ver Porque tem muita coisa pra aprender Ok Então nós Nos despedimos Né Vamos dar um tchauzinho Com a nossa internet de libras Também A Vivi, né Say bye bye For the students Gente Foi ótimo estar com vocês Todos Todos vocês Sintam-se abraçados See ya Bye bye See you Bye bye